Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Olha, comigo tá bem, acho que eu tô até menos triste do que imaginei que eu ia ficar A gente deve conversar isso durante o review, mas já digo pra vocês Eu já me despedi do Ash lá em Jornadas Então esse episódio pra mim, ele foi uma passagem mais assim, bonita Talvez eu não tenha gostado tanto do final Talvez eu esteja mais do lado do pessoal que às vezes esperava algo muito maior Mas isso também me permite ver as coisas de um ângulo diferente Que também é sobre o futuro, né? Esse episódio termina muito em aberto, que faz logica que a gente explore o imaginário Então é um episódio muito bonito, não tem um final assim muito épico Mas ele tem uma mensagem, sem dúvida Quero conversar isso com vocês Se vocês acham que é o fim da história, vocês não entenderam nada assim Não é o fim do Ash, é só o começo da história dele Por incrível que pareça Bora lá, vamos continuar conversando sobre Ash Como a gente conversou durante a semana E agora o review do episódio final do especial O Mestre Mestre Pokémon O Arco-Íris e o Mestre Pokémon Bora lá? Bora lá pra mais uma review Deixa seu like, ele me ajuda demais Bom, o episódio começa com uma despedida de Ash, Misty e Brock Essa despedida já rolou no passado Então eles são muito rápidos aqui pra mostrar isso pra gente A Misty agradece pela viagem com o Ash E o Brock até tenta cortejar ali a Misty de alguma forma Pra ela falar dele pras irmãs dela E aí o Krogan que aparece, surpreende o Brock Enfim, tchau Misty, muito obrigado pela companhia O mesmo com o Brock Chegam os caminhos ali da vida, né Hora de ir pra Pewter, o Ash ir pra Pallet Eles se despedem E é isso aí O Ash chega um pouquinho, quase anoitecer em casa Todo surradinho, a roupa O Tênis tá só o pó da rabiola Tá um negócio assim, maluquíssimo O Ash Mas não há nada melhor que você chegar em casa Com a presença de um familiar que você, né Tem aquele porto seguro E é uma cena muito forte, eu acho Ela é simples, mas ela é forte Porque ela demonstra que O mesmo que acontece com a gente, né Acontece com o Ash E ele gosta muito dessa Você percebe que ele se sente muito à vontade Nesses momentos Então ele vai pra casa Troca de roupa Vai tomar um banho A mãe dele preparando ali O pijaminha dele E ele brincando com o Pikachu Na banheira Muito divertido E aí depois eles acabam indo É... Jantar E é muito interessante Porque o Ash coloca comidinha assim Do Pikachu O Mr. Mom está à mesa E ele começa a querer comer Mas também a contar Tudo que ele viu Quem ele reencontrou Ele diz que reencontrou Com o Squirtle Enfim Uma coisa de louco E a mãe dele tenta acalmar ele Porque ele coma Com cuidado, né Não vá se afobando E aí Chegou a hora de dormir O Ash na cama Está pensando No látios e na látios Ele espera que eles estejam bem E ele espera Reencontrar eles novamente Preste bastante atenção nisso Porque a gente deve Conversar isso Em breve E aí A noite passa E ele é surpreendido Pela mãe dele Dizendo Ash, você não tinha que ir No laboratório do professor Carvalho Acorda E aí ele Meu Deus, eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Mas aí a mãe dele Tipo, você não vai de pijama, né E aí ele troca de roupa Lá fora Ele correndo já A mãe dele avisa Que comprou um tênis novo Pra ele Só que ele diz que Ah, agora não é a hora Ele já estava com outro tênis Ele foi com o surradinho mesmo Chegando no laboratório Ele encontra com o Tracy Tracy diz que tem umas coisinhas Pra fazer ali Professor Por isso que ele está de saída E o Ash diz que o professor Havia prometido a ele Permitir ele ver, né O Bubassor O Squirtle O Charmander Que seriam entregues A novos treinadores em breve Então ele foi correndo pra lá Bom Chegando lá Ele acaba dando de encontro Com o professor Meio que tipo Preocupado O Charmander Desapareceu Ele não sabe Onde está o Charmander Ele tem que fazer os checkups Em cada um dos Pokémon E o Charmander Meio que sumiu E o Ash se oferece Pra ir ajudar Então ele usa O Gengar e o Dragonite Pra tentarem procurar O Charmander E ele até pede ajuda Pros Pokémon dele Que estão ali No laboratório Professor Carvalho Se alguém viu O Charmander Mas aparentemente Ninguém viu E ele está tipo Num buraco Com umas pedras Assim Então ele está preso ali O Ash até estende a mão Pra ajudar ele Mas no final das contas O Ash desce lá Quase cai Mas consegue salvar o Charmander É bem legal Porque o Gary Acaba estendendo a mão Pro Ash Ele estava por ali E aparentemente Ele pegou o Charmander Pra dar uma volta Então o Charmander Estava com o Gary Meio que se perdeu E acabou caindo E aí agradece o Ash E eles passam a ter Uma conversa O Gary diz o seguinte Ash Eu não tive oportunidade Mas parabéns Você se tornou um campeão O Ash agradece E aí o Gary Vem com a pergunta Agora que você é um campeão Quão perto você está De se tornar um mestre Pokémon E aí o Gary Diz que está ocupado Que tem coisas pra fazer E que Precisa ir embora E ele vai Só que essa pergunta Impacta o Ash Porque Eu acho que o Ash Não tinha pensado Muito bem Sobre isso E aí ele começa A caminhar E Ele começa a olhar Pro Pikachu O Pikachu acaba Olhando pra ele Acho que naquela Naquele ar de preocupação E aí o Ash Diz que não foi nada E diz pro Pikachu Apostar uma corrida com ele Até chegar em casa Porque ele está Com a aposta de hoje Pro jantar Que a mãe dele vai fazer Mostradas diversas cenas Onde o Ash está dormindo Comendo Bebendo O leite no café da manhã Ajudando os Tauros Provavelmente lá no Laboratório do Professor Carvalho Brincando com os seus Pokémon Comendo melancia Enfim Sabe Vivendo uma vida De um garoto Em casa Com os seus Pokémon Se divertindo muito E aí Lá com o Professor Carvalho Depois de uma outra cena O Tracy acaba voltando Das pesquisas que ele estava fazendo E é revelado Que o Venonete Do Tracy Evoluiu E evoluiu Em Venomoff Muito legal Temos um corte Nessa cena E vamos para a equipe Rocket Lá no esconderijo Da equipe Rocket Lá Há diversos Né É Membros da equipe Rocket E a Jesse O James e o Meow Que estão brigados ainda Estão trabalhando Na cozinha Pois é Então tá uma loucura Eles não se dão bem E ficam Estão hiper carregados De trabalho E assim Estão infelizes Eles não estão felizes Exercendo Aqueles trabalhos De cozinheiros E ajudantes de cozinha Lá dentro É muito exaustivo Não é algo Que dá vida a eles Mas O tempo passa E eles já tem que voltar A trabalhar de novo Eles se encaram Porque eles estão brigados E o Wubufet ali Tipo Temendo pelo pior Né Porque ele não quer Que eles fiquem brigados E muito menos Passando por uma situação Onde eles se ficam felizes Voltamos pro Ash O Ash sai do Do quarto dele A mãe dele tá passando Aspiradora ali E o Ash avisa a mãe dele Que ele está indo Para a floresta de Viridian Hoje a aventura dele Vai ser por lá Então ele está passeando Lá na floresta Vendo os pokémons E o Meow Da equipe Rocket Decidiu pintar por ali Ele tá perseguindo O Ash e o Pikachu Ele quer capturar o Pikachu Porque é isso Que eles gostam de fazer Eles gostam de perseguir o Ash E o Meow Que tava agachado Acaba batendo de frente Com o James e com a Jesse Os dois também estão ali Atrás do Pikachu Novamente É o que eles gostam de fazer Então o Meow Acaba se emocionando Que todos eles Tiveram a mesma ideia De continuar perseguindo o Pikachu E aí eles meio que Voltam à amizade Né? Eles começam com o lema ali E decidem que o melhor É voltar E dar duro Como vilões Para continuar atrás De Ash E Pikachu Pra alegria Obviamente Do Buffett Que tava muito Muito aflito E aí eles dão um toque Assim de mão E voltam a se unir Com uma equipe Rocket Como conhecemos E amamos Né? Então eles decidem Fazer uma emboscada Contra o Pikachu E o Ash O Gorgeist Da Jesse Usa um ataque Pra cima do Pikachu E eles acabam pegando O Pikachu Numa rede E aí vem com o lema Da equipe Rocket Mesmo Pra cima do Ash Né? E aí o Ash Pensa em batalhar Pra ajudar o Pikachu Só que ele tá Sem pokebolas E agora O que fazer? Mas ele está Na floresta De Viridian Um grito Começa a ecoar Na floresta É o Pidiote Do Ash Que acaba Salvando o dia Ali Tira o Pikachu Da rede É Vai pra cima Né? Da equipe Rocket E o Pikachu Agora acaba com a equipe Rocket Com o choque do trovão Eles ficam muito felizes De ter recebido o choque Na verdade Porque Só deu um choque De realidade neles Né? Que é o que eles gostam De fazer E eles se unem Lá no céu Assim Dão as mãos E Enfim Eles só Reforçam O quanto eles querem Aquele Pikachu É o grande sonho deles E eles se uniram Novamente Em busca Desse sonho E os Pokémon Da Jesse e do James Pegam a mão Assim Do Buffet E também vão Decolando E aí o Ash Retorna ali Com o seu Pidiote Dá um abraço Nele E os outros Pidias e Pidiotos Que o Pidiote Havia, né? Ficado ali Na responsabilidade De cuidar De cuidar O Ash Observa Como eles Cresceram E O Ash Acaba perguntando Pro Pidiote Se ele não quer Vir com ele Novamente E o Pidiote Acaba aceitando Então sim Meus queridos O Pidiote Novamente Está com o Ash E faz parte Do arsenal De Pokémon Do Ash E aí o Pidiote Se despede Dos amigos Pidis e Pidiotos E dá um abraço No Ash ali Eles voltaram Eles Estão juntos Novamente Assim Essa parte Me pegou De jeito Não teve como Bom Cortamos Novamente Ash Volta Pra casa E Depois Sai Agora ele está Num momento De campo Assim Olhando alguns Poliwags E Polireels E acaba Deitando No gramado E depois Tira uma soneca Lá Começa a chover E aí Ele se Abriga Embaixo De uma árvore Alguns Pokémon Começam a se Proteger Embaixo Daquela árvore Também E vem a reflexão Que o Ash Vem pensando Provavelmente Desde a pergunta Que o Gary Fez pra ele Né O quão próximo Você está De ser o mestre Pokémon Lembra que eu falei Do Latius Sobre o Ash Estar pensativo Sobre ele Essa situação Com o Latius Vem deixando o Ash Um pouco Também pensativo Foi um combo Porque Desde o encontro Das situações Com o Latius E Latias E Ele tentasse Conectar Com os Pokémon Conhecer os Pokémon E agora Com o Gary Fazendo essa Pergunta pra ele O Ash Acaba reconhecendo O seguinte A respeito De ser um mestre Ele diz o seguinte Para o Pikachu Pikachu Nunca foi meu objetivo Ser o campeão Mundial E Eu tenho Tanto Pra ver E aprender Eu me sinto Ainda um desafiante Eu acho Que sou um desafiante E eu tenho Muitos Pokémon Pra conhecer Tem um mundo Todo pela frente Então Eu acho Que É isso O que é ser Um mestre Pokémon E aí a gente Acaba encarando De fato Que ele está Fazendo uma reflexão Sobre as amizades Dos Pokémon Que ele quer fazer Durante Todas as jornadas Que ele ainda tem Pela frente O Ash Não quer Estagnar Ele quer Continuar Se aventurando Conhecendo Novas regiões Fazendo Novos amigos Sejam humanos E principalmente Os Pokémon Que ele tanto Ama E depois que ele Vem com essa Reflexão A chuva Acaba E Eles são abordados Por um lindo e belo Arco-íris No céu azul As nuvens Vão passando E eles são Iluminados Pela luz do sol E o arco-íris Ali Enchendo A vida deles Novamente De alegria Amor Paixão Enfim Pelo que eles gostam Principalmente no caso do Ash Ele sai dessa escuridão E consegue rever Novamente Pensar mais claramente Sobre algo Que estava perturbando ele Sobre o objetivo De O que é ser o mestre Pokémon E aí ele vira pro Pikachu Sabe Pikachu Quando eu me tornar Um mestre Pokémon Eu quero que você esteja Do meu lado E aí Ele decide Que é a hora De começar Uma nova jornada E ele sai correndo E no outro dia A gente vê a casinha do Ash A mãe dele vai Até o quarto E observa Que ele não está Mais lá dentro Do quarto Pois é Pois é E ele deixou o tênis Todo velhinho Ali Em cima da caixa De sapato Do tênis novo E está com o tênis Novíssimo agora Andando Pelo campo Com várias árvores Com flores Que estão Desabrochando E a equipe Rocket Passa por ele A equipe Rocket Vai continuar Atrás dele E aí Eles chegam Novamente Num caminho Onde eles têm Que decidir Para que lado Eles vão E aí O Pikachu Vê Como foi No começo Dessa temporada Dessa especial Vê um gravetinho E mostra Para o Ash Para o Ash jogar Para cima E para onde O graveto apontar É para onde Eles têm Que ir E aí O Ash joga E a gente É surpreendido Pela música Type Wild E Enfim A aventura Do Ash Continua E é isso Não é um final Digno de fim E a gente Precisa entender Se não é um final Digno de um final Isso é só o começo Aqui Como já havia sido Dito em jornadas A história do Ash Continua Continua E continua Nós estamos falando De um personagem E eu não estou Menosprezando Esses outros protagonistas Muito pelo contrário Mas nós estamos falando De um personagem Muito ímpar Na cultura pop Nós estamos falando De um personagem Que não tem Nenhum tipo De É Obrigação No seu material De crescer Mas ele continua Evoluindo O Ash Ele é um símbolo E um símbolo Nunca morre Então Partindo desse propósito A gente entende Que O anime Mostra pra gente Que a história do Ash É um ciclo Basicamente sem fim Ele quer ser amigo De todos É difícil Mas Ele vai tentar Ser amigo De todos os pokémons Do mundo Conhecer todos os pokémons Do mundo E se ele esbarrar Em algum pokémon Que precisa de ajuda Ele vai estar lá Pra ajudar Se ele esbarrar Num pokémon Um pouco mais hostil Ele vai convencer Do jeito dele Que Esse pokémon Não precisa ser tão hostil E Que ele pode confiar Nas pessoas Também É sobre isso É sobre amizade Quem tem amigo Tem tudo É muito difícil A gente falar Sobre amizade Nos tempos de hoje Onde a gente fica muito Com o pé atrás Com todo mundo Né As vezes as pessoas Magoam a gente E A gente acaba Levando as mágoas É difícil Então Quando a gente vê Uma história Que tenta trazer De volta A essência da amizade A gente acaba Meio que tipo Ah Mas É uma mensagem Muito bonita E quando você tem um amigo Você tem tudo Essa parte do Pidgeot É a maior representação Disso O Ash está sem Seu arsenal de pokémon Mas Não é porque ele não tem Um pokémon capturado Que ele ainda não vai ter Amigos que vão ajudar ele Ele estava na floresta De Viridian E lá na floresta De Viridian Ele tinha um grande amigo O Pidgeot O Pidgeot desceu E foi lá E ajudou ele Por quê? Porque o Pidgeot Conhece o Ash Sabe da índole do Ash E Confia nele o suficiente E sabe que ele está em perigo Quem tem amigo Tem tudo Então o Pidgeot É basicamente Uma mensagem Para isso tudo Acaba finalizando De uma forma bem poética E ainda Traz o Pidgeot de volta Que era um grande Sonho de muitos fãs Particularmente Então eu gostei do retorno Inclusive Preciso colocar isso aqui Para vocês Que retorno fantástico Que momento fantástico Que Forma de encaixar Para esse momento Tão especial do Ash O retorno do Pidgeot Valeu a pena E espera Não foi Triunfal Em alguns pontos A gente talvez queria Uma hiper batalha Algo assim Não foi Mas Passa uma mensagem Extremamente maravilhosa E vale a pena Nesse ponto de vista Eu acho que Vale a pena Esse retorno E ainda mais Que ele volta A ficar com o Ash No seu arsenal Eu sei que a gente Tenta Eu pelo menos Tento ver Nas lentes De como a amizade E ter todos os pokémons A sua volta É importante Mas lógico Que ter aquele pokémon De volta Na pokebola Esse símbolo De posse Ao mesmo tempo Também é belo Na sua forma De ser Porque a gente quer Que o Ash Capture pokémon Mas tem que ter um contexto Lembra Muitas vezes Que vocês falaram Que tipo Nossa O Ash Não capturou esse pokémon Litileo Sabe Algum pokémon Que passou por ele E ele não capturou Mas ele ajudou Fantamp Enfim Vários pokémons Que passaram ali A oportunidade Do Ash ter capturado Ele se conectou Com esses pokémons Então isso não é Desse especial Isso não é De jornadas Isso é de sempre O Ash se conecta Com os pokémons Lá atrás Quando o Ash Ele É Via o Gary Fazendo aquele Mão de capturas Lembram? E ele capturava poucos Mas ele questionava Se o Gary Tinha a conexão Que ele estava tendo Com os pokémons dele Né? Então assim É sobre amizade O Ash sempre Foi sobre amizade E por incrível Que pareça Aquele meme Aquela brincadeira É real E sempre foi Ser o mestre pokémon Nada mais é Que sobre Os amigos Que a gente faz E encontra No nosso caminho É muito bonito Isso Faz parte Eu acho Que é uma É uma forma De manter O símbolo Que é o Ash Nessa Franquia pokémon Como algo Infinito Não que ele não tenha Nada a oferecer Ele sempre Terá algo a oferecer Histórias E viagens E momentos E a gente Deve encontrar ele Em algum momento Assim como ele encontrou A mãe dele Chegando na casa Pra contar histórias E ser apresentada Novas histórias Pra gente Talvez em outras mídias Mas ainda assim Eu tenho Muita fé Que a gente vai acabar Reencontrando o Ash Muito em breve Em outras histórias Esse momento do sapato Também é Bem interessante Né Porque você Tá trocando O velho Pelo novo O Ash Sempre teve costume A mãe dele Sempre teve esse costume De trocar toda a roupa dele Dar um Um kit novo Mas aqui Só foi o tênis Que chamou a atenção Porque ele vai Continuar viajando Ele vai Continuar caminhando Agora Num outro caminhar A gente Talvez Acabe encontrando ele Eu consigo ver Até um teaser De baixo pra cima Assim mostrando O sapatinho E subindo até o rosto dele E a gente Acabar encontrando ele Talvez no cinema Talvez em outros especiais Muito bom O quarto do Ash Também A forma como eles colocam É alguns detalhes Tá impecável Alguns detalhes Mais antigos Alguns um pouco mais atuais Desenhos dele Sobre o Butter Caterpie Porque aquele desenho É o que tá no coração do Ash São as memórias dele As lembranças dele Então ele sempre se conecta Ele sempre vai se lembrar De que ele se conectou Esse especial Fez muita questão Em frisar Como o Ash Cuida Dos Pokémon A sua volta E talvez Talvez a gente Precisava lembrar disso Talvez Até Quem não liga tanto Pra batalhas Precisava lembrar disso Porque o Ash Não se resume A um treinador Que só está Dentro de um estádio Batalhando por um título Não é só sobre isso É sobre ser um amigo E é isso que é ser um mestre Então é sobre isso Amigo A palavra é muito forte Amizade São poucos que a gente faz O Ash está numa jornada Talvez não de quantidade Mas ele quer ter a oportunidade De conhecer todos E se ele fizer amigos No meio dessas oportunidades Que bom Então É sobre isso Ser um mestre Pokémon Também gostei Do retorno da equipe Rocket Pois é né Alguns sites aí Acharam que era o fim Mas não Eles vão continuar Atrás do Ash Porque se vocês tivessem Assistido O pessoal de sites aí O final de jornadas Vocês saberiam Que a equipe Rocket Continua atrás do Ash Né No final de jornadas Eles dão muito a dica De que eles sempre vão Estar atrás do Ash Porque o sonho deles É capturar o Pikachu Então é A briga do Coyote E do Papaleguas Sempre vai ser Essa é a equipe Rocket Que conhecemos E é esse o efeito Que eles têm Sobre a história do Ash Né É sobre isso Amizade É uma coisa Maravilhosa Quando ela é pura E Enfim Quando ela é Verdadeira Não tem nada Que abale E essa é a amizade Inclusive que o Ash Constrói com o Pikachu Latios e Latias Tiveram um papel Muito importante O Latios Principalmente O que me faz pensar Que a gente Vai reencontrar o Ash Talvez no futuro Ainda com um contexto Que gira em torno Do Latios Porque ficou muito Em aberto Né Tanto o último episódio Antes desse Como esse O Ash ainda está Muito pensativo Talvez A gente acabe Revendo o Ash Voltando Para Alto Mar E Reencontrando Com a Bianca Com Latias E a outra Latias E o Latios Que mexeu bastante Com o Ash Sabe Eu acho que Quando o Latios Recusa Aquele toque Do Ash Eu acho que Isso o desafia Né E Eu acho que Ele Quer mostrar algo Então Se sentir desafiado É bom Mesmo Para uma futura Amizade Gostei Desse final Nesse sentido Mas Ao mesmo tempo Eu queria que Esse final fosse De uma hora Sabe Com mais detalhes Mais rico É isso que eu gostaria Porque Para massa Eu sei que ele vai Passar uma mensagem Muito errada Da mesma forma Que ele passou A mensagem Do final da equipe Rocket E É difícil agradar É Mas eu estou feliz Mas a minha despedida Para o Ash Já foi lá atrás Aqui Foi só um presente Eu espero Ser presenteado Nos próximos anos Com mais Ash E Será como rever Um amigo Que a gente não vê Há tanto tempo E vai acabar Ouvindo E curtindo Novas histórias Tenho certeza Que será assim Nada me tira da cabeça Que será assim A história do Ash Continua Continua E continua Nesse final Inclusive um Seguidor me chamou A atenção Agora eu não anotei O nome Mas ele sabe Quem é E Ele Pontuou uma coisa Bem interessante Sobre as flores Né Essas flores Elas geralmente Passam A mensagem De De Continuação De evolução Essas flores Já vem sendo Mensagens em Pokémon Principalmente Desde XY E Agora Elas começam A desabrochar Parecendo Que a gente Está entrando Na primavera Seria esse Um indício Que Um ano Se passou Talvez Talvez Continua Então Não é o fim Ele está Viajando Por aí Fico muito feliz Desse episódio Ter acontecido Da forma que foi Eu Não estou Chateado Porque eu acho Que eu entendo Muito bem O porquê Cada coisa Foi como foi Né E Eu só tenho Uma sensação Vazia De que Tem Tanta coisa Ainda Para explorar Quando você Vê o Tracy Com o Venonete Dele evoluído Você imagina Nossa imagina O que o Tracy Não passou Imagina as histórias Que a gente não tem A respeito do Tracy Seria tão legal Se ele voltasse Por alguns episódios A May Não voltou Porque a gente sabe Que ela está com problema Com a voz original dela E eu já falei para vocês O quanto eles são fiéis As vozes originais E a May Não voltou Mas isso não impede Que em algum momento A gente retorne aí Com a May Em alguma situação Junto com o Ash Então Sabe Tem tanta história Tem tanta coisa É um universo Tão rico E ele é um universo Muito desprendido Principalmente agora Dos jogos O que é maravilhoso Então eu espero Que quando retornar Se retornar Eles continuem contando Essas histórias fantásticas Do universo do Ash Não fique triste Não se magoe Porque É um universo Riquíssimo E a gente vai continuar De olho aí Em qualquer coisa Que possa surgir A respeito do Ash E aí é onde Eu preciso também Vim com um pouco Do meu senso crítico Porque nem tudo É sobre a beleza Eu tento procurar A beleza Porque eu acho Que eles escrevem E fazem Para mostrar esse lado Só que é lógico Na visão de um telespectador Que ama a franquia Vai encarar isso De alguma forma Como uma coisa Também negativa Por exemplo Mas é isso Termina então Com o Ash Não evoluindo Não crescendo Não Trazendo mais Pokémon que ficaram No background Como Primeape Não Construindo mais E evoluindo mais O seu arsenal de Pokémon Enfim É só isso Eu entendo Se você Passar Por essa Por essa parte E interpretar Assim É um vazio Que fica Por mais belo Que seja Ainda há uma lacuna Ainda há um vazio E aí você vai dizer Bom É aquilo Bate a mão Na mesa Fã Pokémon Nunca tá feliz Com nada Eu acho Que é muito difícil Agradar todo mundo É Sobre isso É um final bonito Que deixa em aberto Todas as possibilidades Do mundo Com esse garoto Que é o menino Ash Ketchum O Satoshi E eles E eles não querem Finalizar Dá pra sentir Que eles Não querem Largar o osso Entendeu Porque se eles quisessem Jornadas Teria sido Só sobre o Ash Teria sido Só sobre Reencontros Esse episódio Do Pidgeot Teria acontecido Lá quando aquele Pidgeot Apareceu Quando o Ash E o Gol Foram capturar Os Pokémon Insetos Lá em Canto Que provavelmente Foi na Floresta De Vidia É isso Sabe Encontro com o Primeape Já tinha evoluído Até pra Nihelope Participar Mesmo sem Antes revelar O Annihelope Lá pra Já teria aparecido Larvitar Hoje seria o Tyranitar Que a gente Tanto queria Lá em Jornadas Como teorizamos Tyranitar Eles não querem Então É o É o É o É o lance Bom e ruim De você ser um símbolo Sabe De Força De poder E quando eu falei Lá Não quero desdenhar De protagonistas Como Goku Que já Veio e volta E É Foi um menininho Hoje é um Deus Sabe Tipo assim Tem poder De Deus É O Naruto Que É Agora A história Continua com o Filhinho dele Né Mas ainda assim O próprio Boruto Eu acompanho um pouco Mas eu percebo que Boruto se prende Muito Né Ainda as lutas Mais clássicas Do Naruto E do Sasuke Muita coisa replicada Ainda pra continuar Agradando É O fã Da velha guarda Então assim É Complicado Agradar Todo mundo Não dá pra Agradar Todo mundo É Essa Realidade E numa franquia Tão grande Como Pokémon E num anime Tão popular Que já foi E ainda é Pokémon Ecoa Muito mais Forte Esse barulho De insatisfação Então eu Então eu Entendo Você Aí na sua Casa Que achou Especial E esse final Uma verdadeira Bosta Eu entendo Mas eu Escolho Gente Olhar Pela lente Da mensagem E é E é Essa Mensagem Que eles Querem Passar Né Poderia Ser Muitas Coisas E como Poderia E já Teria E eu Já teria Feito Essas Muitas Outras Coisas Lá De XY Lá Atrás Né Lá Atrazão Talvez Black And White Já teria Começado A mexer Mais na Estrutura Do Ash Para Preparar Para Esse final Porque é Um final Que você Precisa De muito Tempo Não é Um final Que você Resolve Aí Numa leva De 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 100 episódios E tá Bom É um Personagem Com carga Com peso Demora Então eu Mudo o meu Tom Agora Para mostrar Também A insatisfação Existe Ela tá Aqui Só que Eu Vou Pro lado Mais Poético Do negócio A beleza Nesse fim Porque Ele Provavelmente Me mostra Muitas Possibilidades Ainda Que vão Acontecer Com o Ash É o lance Do cachorro Que não Quer lagar O osso A Pokémon Company Eu acho Que não Quer finalizar O Ash Por completo E deve Voltar Com ele Em algum Momento É isso É E talvez Para continuar Nessa máquina Que é O Ash De histórias Soltas Que talvez Agreguem Ou não Na sua vida No dia a dia Mas se você Se importa Tanto com o Ash Eu acho Que É aproveitar O material Que eles Têm A oferecer Sobre ele É isso Eu Acho que Não tem Como a gente Mudar Essa estrutura Toda Talvez Aqui nesse Especial Retorno Do Pidgeot E Ver Um Pokémon Do Trace Evoluído Etc Talvez Sejam Demonstrações De que Eles estão De olho No que os Fãs Estão suplicando Só que eles Poderiam Ter um tato Maior E um tempo Maior Para lidar Com isso É uma discussão Muito grande É muito Problemático Tudo isso Mas eu vou Pelo É Pela beleza Do que é Tentado Ser mostrado E é uma mensagem De amizade Muito bonita E o Ash Também É sobre isso Quero agradecer Você Que me acompanhou Até aqui Estou desde XYZ É Revisando Anime Pokémon Pra mim Foi uma honra Poder conversar Com vocês É Independente Do que aconteça No meu futuro Eu vou poder Olhar pra trás E dizer Que eu Fiz Muitos amigos Na minha jornada Eu vou poder Olhar pra trás E dizer Que eu Fiz Amigos E que eu acho Que eu também Estou no caminho De ser um mestre Eu não era uma pessoa De fazer muitos amigos Eu nunca fui Por situações Da vida É Amizades Foram muito difíceis Mas Eu nunca imaginaria Que Eu Conquistaria O espaço No coração De tanta gente Que eu Consiga De alguma forma Em algum momento Ter trazido Alguma mensagem Bacana Pra vocês Muito obrigado Por tudo O Anime Pokémon Tem um espaço Enorme No meu coração E independente Do que aconteça Eu sempre vou Olhar pra trás Com carinho Amor E respeito Por todo mundo Que acompanhou o Anime Eu errei muito Nesse caminho Eu acertei muito E enfim Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Todo mundo Pra gente ter chegado Até aqui Pra mim Essa é uma história Que valida Muito A vida Não desiste Seus sonhos E se você chegar No seu objetivo Não acomode Se esforce E continue Acendendo a chama Pra conhecer Viver Fazer novos amigos Enfim Procure novos objetivos E se você Tá empacado E não sabe O que fazer Respira fundo Uma hora Você vai encontrar Bem na sua cara O que você quer fazer E é isso Muito obrigado E enfim A gente encerra Mais uma vez Esse momento Do Ash Um anime Que tem um potencial Muito grande É verdade Não é o fim Que a gente realmente quer Mas De longe É um papo De negação Aqui A história dele Continua 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 E a nossa Também E a gente Vai reencontrar ele Como a gente Provavelmente Vai reencontrar Grandes e velhos Amigos Por aí Então Isso é apenas um Até logo Muito obrigado